Agora a gente fala que a Polícia Federal Brasileira formalizou uma proposta de apoio ao Equador em meio a essa crise de violência que atinge o país. Entre as medidas, está a abertura de um escritório da PF em Quito. Assunto para a Thaísa Medeiros, que traz os detalhes para a gente. Thaísa, que outras medidas práticas traz esse documento também? Bom dia para você. Bom dia, Muriel. Bom dia para todo mundo que nos acompanha aqui nesse domingo. Olha, são seis medidas que foram sugeridas nesse documento, que é assinado pelo diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues. Entre as medidas, além da criação do escritório em Quito, também tem o envio de agentes da Polícia Federal para auxiliar no combate ao crime organizado. Dois agentes, pelo menos, seriam enviados. Também o compartilhamento de informações de inteligência e as equipes de inteligência especializadas em localizar fugitivos. também seriam colocadas à disposição da Polícia Equatoriana. Então, algumas sugestões foram feitas por meio da Ameripol, que é essa rede de polícias das Américas, que é composta por mais de 30 representações de países da América. Mas, na reunião de sexta-feira, 20 entidades estiveram presentes, essa reunião que aconteceu de forma virtual, e que foi convocada justamente por Andrei Rodrigues para sugerir, para conseguir fazer essas sugestões de auxílio para a Polícia Equatoriana conseguir combater essa crise de segurança que se instalou e que se agravou nos últimos dias por lá. Então, a Ameripol, que é essa rede, ela existe desde 2007 e ela foi reconhecida internacionalmente ano passado e é um importante instrumento, então, de união das polícias americanas, todas das Américas, para conseguir fazer esse tipo de estratégia de atuação conjunta. Então, por meio dessas sugestões que foram enviadas oficialmente ontem, que foi a data que foi acertada nessa reunião de sexta-feira, foi feito, então, diversas sugestões de iniciativas que possam colaborar com o combate ao crime organizado. O fornecimento também de equipamentos de inteligência pode ser uma saída, já que a Polícia Federal tem diversas estratégias que utiliza aqui no Brasil e também já utilizou em demais países da América Latina, como, por exemplo, o Paraguai. Isso, inclusive, é citado por Andrei Rodrigues nesse documento para justificar esse conhecimento, além do Brasil, de como é organizado esse tipo de organização criminosa de maneira geral. Então, tudo isso foi feito ainda ontem e nos próximos dias a gente deve ver esse desdobramento de como vai funcionar na prática essa atuação conjunta. Volto contigo, Muriel.